Galera, hoje estamos aqui na Roblox. Seremos uma vida de pássaro. A gente vai escolher um ovo que a gente vai ficar até mesmo a espécie do pássaro, tá, Marcelo? Eduarda, será que a gente vai ter que aprender a voar também? Aham, com certeza. A gente vai aprender a voar hoje, Marcelo. É hoje. Vi, já escolhi aqui o meu ovo. Vai ser o oval. Então, eu acho que o meu vai ser o pontudo. Gostei do pontudo, entendeu? Agora a gente escolhe as cores, a textura e os efeitos do ovo. O que é isso? Tem como customizar o ovo? Aham, a gente vai escolher como é que vai ser o nosso ovo, gente. O meu vai ser rosa. Pode falar a verdade? Eu já até fiz o meu ovo. Tem? Vi, você pode fazer o teu ovo aí que eu já estou esperando aqui. Eu vou aqui, ó, escolher a textura e as marcações, tá bom? Porque eu posso escolher o quê? Se ele é um ovo pintado, se ele é um ovo de morango. Eu vou escolher o meu ovo meio morango. Morango? Vai parecer um morango, Marcelo. Morango rosa. Eduardo, mas morango é de comer, ovo não. Ih, ovo também, filho. Eu como ovo. Tá vendo? Ai, nossa, o resto é tudo pra pagar. Ai, eu tenho como aumentar o tamanho. Marcelo, aumentei o tamanho do ovo. Botei ele maior. Agora ele virou o ovão. Vamos jogar. Agora eu quero ver. Eu quero ver o que o meu ovo vai ficar. Eduardo, vem cá e preste atenção aqui, ó, no ovo que eu criei. Olha aqui, ó. Que isso, mas é um ovo vaca. Ovo vaca. Meu Deus, o meu é um morango rosa. Edu, tá parecendo morango não isso aí, filho? Ah, deixa eu ser um morango rosa, por favor. Agora que a gente é um ovo, Eduardo, a gente precisa chocar pra virar um passarinho. A gente tem que entrar aqui na chocadeira, ó, quente. Nossa senhora, dentro do fogo. Sabe aí, tá queimando o ovo, carota. O ovinho frito agora, nossa senhora, que é uma maravilha, gente. Tô cheio de fome. Eduarda, você é um ovo, para de falar isso. Ó, agora, Eduarda, clica ali em eclosão, que vai ser quando a gente vai chocar, exatamente. Ó, essa aqui é a nossa mãe? A mamãe pássaro? Não sei. Pia, eu tô chocando, tu não vai chocar, não? Meu Deus, eu vou chocar, vou chocar. Uxi, tem como escolher um passarinho. Ó, tem pardal, pombo e até um frango. E cisne. Ai, cisne, cisne é o que, pá? Eu quero ser o cisne igual do balé. Meu Deus do céu. Marcelo, eu vou ser um cisne rosa. Dá para escolher o olho. Eduarda, basicamente, a gente está tunando o nosso passarinho, tá? Marcelo, eu serei um cisne rosa. Nossa, eu não serei. O que eu vou colocar em tanta pressão aqui, gente? Ô, coisa feia. Vamos ver aqui as asas do nosso cisne. Olha, coisa linda, gente. Tem que botar nome, hein? Lá embaixo, ó, detalhes. Ah, eu boto o nome, sim, com certeza. Vamos escolher aqui as pernocas, gente, entendeu? Essas pernas aqui estão meio esquisitas. Acabei, já fiz aqui o negócio. Gente, eu achei incrível. O meu está muito bom. Estou com medo, Eduarda. Será que isso vai estar bonito ou vai estar feio? Pior que está bonitinho, tá? Eu vou escolher aqui o nome. Qual vai ser o nome? É... Eu já escolhi o meu nome. Deixa eu ver aqui um negócio do nome. Marcelo, meu nome vai ser Barbie Grel. Barbie Grel. Eduarda, vem ver, vem ver eu, vem ver eu. Vai jogar, vai jogar, vai jogar. Cadê você? Eu sou o Feim da Silva. É Feim da Silva. Meu Deus do céu, é muito feio, Marcelo. Oxi, ó, agora a gente tem que aprender a caçar. Como por exemplo, ó, já peguei um osso aqui, tá vendo? Nossa, eu peguei um osso. Gente, tá vendo? A gente pode comer o osso ou soltar o osso. O que você quer fazer? Vou comer. Gente, vou comer também. Comi, comi. Olha aí, ó. Tem gosto de nada, né? Porque é osso. Não tem gosto de... Olha que bonito, Arara. Desculpa, desculpa. Estamos no reino dos pássaros, tá bom? E se você vê, Eduarda, a gente não consegue voar. Será que a gente consegue planar já? Eu não consigo nem subir isso aqui. Marcelo, você é um passarinho pequenininho, né, Marcelo? Eu sou pequenininho, eu pareço até uma formiga. Oi, Marcelo, eu escolhi um cisne. Você escolheu um passarinho pequeno. Tem uma interação que eu consigo fazer. Que interação, Eduarda? Me solta, me solta, Eduarda. Eu peguei você no pé. Você tá pisando, hein, amiga? Você tá... Ó, eu não consigo o que pegar no pé, não, porque você é muito grande, cara. Ai, Eduarda, me solta. Olha, Eduarda, me solta. Sai, sai. Ai, eu posso sair, gente. Desculpa, desculpa, Marcelo. Quase uma tofeia da Silva, hein, Gabriel? Vamos correr, Marcelo, aqui, ó. Se eu apertar o chute, corre. Eduarda, eu tava vendo que tem um rio. Olha aqui o rio. O passarinho, ele come peixe, né? Meu Deus, eu sou o cisne e eu tô aqui, ó. Será que tu acha algum peixe aqui? Eu tô achando que aqui é só um rio, tá? Não rio, não. Isso aqui é lama, agora que eu... Meu Deus, tá de noite, eu não tô achando nada. E tá de noite, tá chovendo. O clima tá péssimo. Pera, 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 pera aí. Passando aqui pra lembrar pra vocês que os direitos da Duda e também do Marcelo já estão disponíveis em todas as lojas do Brasil pra você conseguir garantir o seu. Ô, 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 Fê, ainda assim, o que a gente faz agora? Se tá chovendo, se tá de noite. Eduarda, olha só, agora a gente pode fazer o seguinte, a gente pode correr, a gente pode chamar, ó, pode sentar. Como é que você tá fazendo isso? Ah, sonho. Eduarda, morri, morri. O que é isso, menino? Eu vou me sentar aqui, ó. E tem uma ação que a gente pode fazer, que na verdade não é uma ação, a gente pode crescer, Eduarda. Sim, evoluir. Crescer? Aonde? Ai, meu Deus, eu quero crescer. Ó, 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 eu tô crescendo, eu tô crescendo. Que isso, Marcelo? E, Eduarda, agora que a gente cresceu, a gente pode voar. Eu quero crescer. Cresce. Mantenha as minhas cores. Mantenha as cores, vamos ver se como... Ei, meu Deus, eu sou um Disney lindo, meu Deus. Vamos voar, Marcelo, vamos voar. Voar, voar. Subi, subi. Eduarda, olha que legal, tamo voando, né? Gente, a gente tá voando, olha isso. Eduarda, ali embaixo tem um tal de rebanho, tu tá vendo ali? Rebanho, tô vendo. Eu me teleportei pra base do rebanho no... No zoológico? É, no zoológico. Eu tô indo pra lá, fi. Uxi, tamo no zoológico, gente. Tem um hospital no zoológico, o que é isso, gente? Gente, o que que tá acontecendo? Posso falar a verdade? Não gosto do zoológico, não. Tem, ó, teleportar. Vulcão, tem como ir pro vulcão, será? Vulcão? Ah, vulcão! Voar, voar. Ah, voar, voar. Ô, banhozinho quem? Ô, coisa boa. Não é saudável não, tá? Ah, não sabia, ninguém me avisa também. Só pra te avisar, sim, isso ainda é muito saudável. Eduarda, agora a gente vai fazer uma viagem muito grande. A gente vai sair do vulcão pra ir pra uma montanha de gênero. Marcelo, e isso tudo voando? Voando não, teleportando. Ah, tá, pensei que ia ser voando. Tem um peixe aqui, Eduarda. Peixe? Eu quero peixe. Aqui, cisne. Olha o peixe aí. Oi, peixe. Não, tá congelado o lago. Meu Deus. Vamos comer um peixe. Olha o tamanho do peixe na minha boca, maior que eu. Meu Deus do céu, vai. Sim, o negócio aqui é comer peixe, entendeu? Olha, tá nevando. Gente, que lindo. Inclusive, Eduarda, agora que já somos adultos, a gente precisa achar algum lugar pra gente fazer o nosso ninho. Meu Deus. Eduarda, a gente tá vivendo a vida de passarinho. Sério, aqui tá... Meu Deus, meus bebês. Ah, eu não sei. Talvez sim, talvez não. Vamos achar algum lugar pra fazer o ninho? Vamos, vamos, Marcelo. Eu quero um local que seja quentinho, acolhedor. Vulcão. Quentinho, acolhedor. Já fuja. Marcelo, eu ia falar a floresta. Pode ser. Ou na ilha do céu. Ilha de quem? Skyland? Ilha do céu. Skyland. Nossa, é bonito mesmo, Eduarda. Nossa, achei lindo pra fazer o ninho, Marcelo. Eu já tô fazendo meu ninho. Eu gostei, viu? Gostei. Ó, já tô cavando aqui. Já tô cavando. Ó, ó. Fiz. Ai, Eduarda. Vou fazer meu ninho aqui. Vamos ser vizinhos, Fih. Faz aí teu ninho. Vou fazer um ninho de vara, de rocha ou de sujeito? De sujeito? Que nojo. Vou fazer um ninho de rocha. Pra combinar com o local. Nossa. Olha, ó coisa feia, hein? Ai, gente. Eu tenho um ninho aqui. Eduarda, agora quando a gente entra aqui, ó, pisa nele, abre uma opçãozinha, tá vendo? Ah, tem meio. Ah, ó, vamos botar o ovo, né? Vamos. Meu Deus. Ai, você deseja criar um ovo, sim? Sim, eu quero criar um ovo. Caguei um ovo, gente! Tem como chocar? Marcelo, é porque eu sou grande, né? Eu sou um cisne. Você é um passarinho feio. Botei mais um ovo! Botei mais um ovo! Vou botar mais um ovo, então. Eu quero várias crias. Você vai acabar com a população de braços. Marcelo, botei três crias aqui, entendeu? Esse ovo tá estranho. É que eu caguei um em cima do outro, entendeu? Caguei não, caguei não. Perdão. Você peidou o ovo. Eu tava vendo aqui, Dado, o ovo é tão grande que eu acho que ela alimenta três famílias. Porque eu tava mandando esse ovo. É ovo mexido pra todo o jeito. Três famílias da tua família de pássaro, né? Porque você é um passarinho pequenininho. Ah, deixa comigo. E agora? Como é que faz pra chocar aqui, gente? Eduarda, vamos fazer o seguinte. Agora a gente tem que criar os ovos aqui, né? Eu acho que tem que... Tem como eclodir o ovo! Olha aqui, eu peguei o ovo na boca. Não é pra comer, não. Entra dentro do ninho e aí ele vai ter ali, ó... Você clica no ovo. Aí ele vai ter eclosão. Cliquei em eclosão. Ô, meu Deus, tá nascendo. Pera, eu posso escolher o nome? Meu Deus, eu tenho que personalizar o ovo, Marcelo. Eduarda, o meu ovo chocou tudo aqui já. Calma aí, deixa eu... Eu vou personalizar os meus. O meu já tem duas crianças feias, igual o pai. Meu Deus do céu, então eu vou chocar o meu. É rosa, teu ovo. Não, chocou o que eu, Marcelo? Oxi, nasceu grande, hein? Vou nascer tudo igual eu, filho. Vamos chocar tudo. Calma aí, ó! Tem um passarinho roubando meu filho aqui, gente. Mas eu não posso, não. A cria é minha, tá? É tua, ó... Marcelo, olha as minhas crias, Marcelo. Oxi, elas estão te seguindo. Ai, eu tenho minhas crias. Eduarda, se você voar, elas voam também? Não, Marcelo, elas são bebês ainda, entendeu? Ai, tadinha. Mas tem como voar com ela na boca, ó. Leva uma pra passear. Eu acho que dá pra tu pegar uma na boca, uma no pé. É, então eu vou pegar uma no pé, a outra na boca, entendeu? Meu Deus, tem mais lugar pra mais um. Vou pegar no pé. Ah! Dá um passeio pra ela, gente. Ah, tem como botar na parte de... Olha, Marcelo! Ah, nunca me falta um filho meu. Ai, meu Deus, ó o pai desnaturado, deixando os fios pra trás, não entendeu? Eu esqueci, vambora. Marcelo, vamo embora. Tô com minhas crias e eu sou a mamãezona cisne agora, entendeu? Tô na Ilha do Céu. Vamos por a Ilha do Céu, porque eu preciso alimentar meus filhotes. Será que aqui a gente vai achar alguma comida? Ah, vamo lá pra Ilha do Gelo, lá tinha... Tinha comida, né? Ilha do Gelo... Ah, é. Bem mesmo, filho. Vamo lá, vamo lá que a gente vai alimentar os filhos. Tamo aqui, tamo aqui, Eduarda. Vamo soltar aqui. Eu vou soltar bem ali do ladinho, que é mais fácil pra mim. Ah, aqui, ó. Eles vão me seguir, ó. Ah, eu não tenho que frear, filho. Que isso, menino? Que isso? Freia, freia! Pega o peixe aqui, menina. Pega o peixe. Dá o peixe. Poxa, não tem como dar o peixe pros crias, gente. Eduarda, como solta o peixe na minha boca? Eu tô comendo meu próprio filho aqui, meu Deus. Ué, você solta o peixe. Ah, eu soltei, eles comeram. Sério? Ele comeu? Eles estão se alimentando, Eduarda. Mas só tem um se alimentando. Deixa pros outros também. Eduarda, isso é muscular. Gente, é a lei da vida, gente. Olha que lindo, eu tô cuidando dos meus filhos. Eu tô muito feliz que isso tá acontecendo. Marcelo, você também tá cuidando dos seus filhos? Eu não, eu não dei nem te alimentar, porque eu não tô conseguindo soltar da minha boca. Marcelo, é lá em cima. Soltar, soltar, soltar. Ah, meu Deus. Me diz que... Dá peixe pros seus filhos. Meu Deus! Ele comeu um peixe maior que ele! Ele não tá de dieta, tá? Não tem problema aí. Que isso, Marcelo? O que você tá fazendo? Meu Deus! Agora o papai vai pegar aqui só pra temperar. Perdão, tá, gente? Que nojo, Marcelo? Não se faz isso com os filhos, não. Foi sem querer, Eduarda. Eu vou alimentar aqui os meus filhos, entendeu? Pois alimente. Estão bem alimentados já. O que é isso aqui de pena? Eu posso trocar o meu pássaro? Quero trocar, não. Quero continuar sendo um cisne. Um cisne rosa. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Aproveita e ativa o sininho pra você não perder. Nenhum vídeo! Ó, galera. Passa lá no canal do Marcelo se você quiser assistir vídeo Roblox com o rosto dele. E se você quiser continuar assistindo vídeo Roblox aqui no meu canal com o meu rostinho lindo, é só clicar nesse vídeo que tá aparecendo bem aqui na tela. E daí, um beijo e tchau. Tchau! Tchau!